Presidente, aqui no Camarote, tão perto do campo, o senhor não fica atentado a falar com o técnico, a dar alguma... Não, ele é um profissional, né? Ele é quem comanda a equipe, o que a gente, como torcedor, porque aqui nesse momento a gente é torcedor. A gente pode conectar o bandeirinha, o juiz, xingar o juiz, xingar o bandeirinha, isso pode, isso vale, mas o técnico está ali trabalhando e deixa ele fazer, ele sabe o que ele está fazendo. O senhor sente que estando próximo assim também é um apoio, não é não? Raro até. É, não sei se é um apoio, mas eu estou aqui. Talvez seja, estamos juntos. É isso, estamos juntos. Esse é um pedacinho de conversa com o presidente Modesto Roma do Santos Futebol Clube, que vai ao ar no Premiere pelo Universo Fantástico, mas uma palhinha desse programa sempre vai agora na Santos TV. Então, de cá para lá, de lá para cá, estamos juntos, não é não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.